Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui pra fazer um vídeo, né, porque tá todo mundo fazendo e eu já tô usando essa técnica há algum tempo. Então, hoje eu quero passar uma coisa bem assim, de leve, sabe? Então, vamos ver se essa técnica, gente, funciona. Eu vou fazer dos dois lados iguais, tá? Porque vocês já sabem como que vai tá meu rosto. Então, eu quero que vocês pratiquem em casa pra ver se vai dar certo pra vocês. Porque não adianta eu fazer um lado assim, um lado assim, vocês já sabem, né, gente? As meninas que me seguem aqui são muito inteligentes e elas sabem que eu sou um pouco preguiçosa. Então, eu vou fazer dos dois lados iguais pra gente ver juntas se vai funcionar ou não. Então, pra fazer a técnica de iluminação, eu vou usar aquele corretivo que eu comprei novo da Tracta, que falaram que é muito bom esse corretivo, então ele é o corretivo Radiance da Tracta, ele é na cor número 3, tá? Então, pra fazer a técnica de iluminação, eu vou usar ele e vou usar o contorno líquido e o contorno em pó. Bom, a gente vai fazendo e vai vendo. Então, assim, gente, o que as meninas falam? A gente antigamente usava o corretivo fazendo um triângulo, certo? Então, agora é assim. Agora a gente vai iluminar esse cantinho aqui, ó, tá? Esse cantinho aqui da boca e esse cantinho aqui. É esse o modo de usar corretivo agora, tá? Então, esse corretivo da Tracta, você tem que fazer e esfumar logo porque ele seca, tá? Então, vocês já até vão ver como se ele é bom, se ele não é. Olha a cobertura dele. É muito bom esse corretivo, eu tô gostando. Comprei na Renner, paguei R$39, tá, gente? Então, tô gostando muito desse corretivo aqui. Olha. Aqui. Então, vocês esfumam pra cá. Meu brinco acabou de cair. Se vocês quiserem passar um corretivo bem de leve na olheira, pra tampar a olheira, pode fazer também, tá? Então, é assim, gente, ó. Simplesmente assim, tá? Então, tudo que você vai fazer no seu rosto vai ser sentido subindo, tá? Sentido subindo. O mais que você possa subir, você vai subir. Depois, você vem com um corretivo escuro pra fazer contorno. E aí, você vai fazer aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Antes, a gente fazia aqui, né? Então, agora vai fazer aqui. Aí, vem com a esponjinha de novo. E vai fazer assim. Essa maquiagem chama facelift, tá? Então, é um lift. Vou tirar essa pulseira pra não fazer barulho, pra não incomodar vocês. Tá, gente, ó. Depois, você vem com um blush. Pode ser um blush líquido, ou pode ser um blush em pó, que você tiver aí. Eu, como eu tenho blush em bastão, tá aqui, né? Nem precisava abrir a gaveta, tá aqui já separado. Eu vou usar. Vou usar esse da Vult. Tá? Vocês podem até usar batom, gente, se vocês quiserem. Se vocês estiverem em casa, aí, vocês usem. Tá? Então, ó. Pega o blush e faz aqui assim, ó. Sentindo subir também. Se vocês quiserem espalhar com a esponjinha, vocês espalhem ou com o pincel. Tá? Então, gente, essa é a técnica. Aí, a gente vem selando. Ó, vou pegar meu pó banana aqui. A gente vem selando isso. E a selagem também é diferente, tá? Ah, esqueci de passar. Você tem que fazer o corretivo aqui na boca também, gente, ó. Esqueci dessa parte. Aí, você vem e sela também essa parte aqui. Eu sinto, gente, que dá uma esticada no rosto mesmo. Eu quero muito que vocês treinem em casa. Vocês voltem aqui e comentem se deu certo. Ó. A selagem vai ser assim, tá vendo? E aí, vamos selar aqui também. Aí, como meu nariz é oleoso, eu vou selar aqui também. E na testa também. Tá? É isso, gente. Enquanto isso, eu vou fazer uma sombrinha laranja aqui. Só pra falar que eu fiz alguma coisa no olho. Vou usar essa paleta da Playboy aqui. Que é maravilhosa. Vou só fazer um laranjinha mesmo, ó. Pegar esse laranja aqui. E vou fazer só aqui um laranjinha na pálpebra inteira. E depois desse vídeo, gente. Esse vídeo vai depois do vídeo da coleção de maquiagem, tá? Então, eu vou gravar dois vídeos hoje. Vou gravar esse. E vou gravar o... A maquiagem da cômoda. Tá? Aí, pra fazer o acabamento, eu vou pegar uma sombra mais escura. Né? Que suja toda a blusa, que é preta ainda. Deixa eu ver qual sombra que pode ser. Pode ser um marrom, tá? Vou usar o marrom. Com um pincelzinho assim, meio lápis. E vou fazer aqui um puxado aqui, ó. Tá? Um puxadinho aqui. Um puxadinho aqui. Gente, por favor, treinem se vocês gostaram. E depois me contem o que vocês acharam. Pra quem gosta de se maquiar e quer testar essa técnica, eu quero que vocês me digam o que vocês acharam. Porque eu vou aderir essa... Eu vou aderir essa técnica aí. Eu gostei bastante. Tá, gente? Eu gostei bastante. Vou pegar um branquinho. Só pra iluminar. Aqui, ó. O centro da sobrancelha. E é isso, tá? Aí, depois, eu vou tirar esse pó. E a gente vai reforçar as áreas... As áreas que a gente fez o contorno e fez o blush, tá? Então, agora eu vou pegar um contorno em pó. Pegar um contorno em pó. Deixa eu ver qual que eu vou usar. Vou usar esse aqui, ó. Essa palhetinha da Benefit. Tear Liders. E vamos só contornar aquele corretivo escuro que a gente fez e o blush. Então, eu vou pegar um pouquinho desse, ó. Ele é bem... Ele é bem pigmentado, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com ele. Imagina, né, gente? Que eu não ia gostar de técnica que levanta o rosto, né? Imagina. Quando eu vi isso aqui, a primeira coisa que eu fiz foi ir pra frente do espelho e testar. porque eu achei super revolucionária essa técnica. Não sei quem inventou. Não sei. Vou fazer o contorno do nariz, né? Óbvio. Com o mesmo... Com o mesmo que eu usei, tá? O Rula Caramel. Bom, vou fazer aqui. Eu gosto de começar na sobrancelha. Vou fazer aqui. O contorno do nariz continua igual, né? Continua igual. Esfuma bem. Aqui, ó, embaixo daquela empinada, né? Se você achou que tá muito, vai com a esponjinha. Porque a gente... Às vezes erra a mão, né? Eu... Vira e mexe ou erra a mão no nariz. Aí vem com a esponjinha, dá uma esfumada. Vou vir com o blush da Dior pra pigmentar um pouco mais o outro blush. Então, ó. Com esse pincel, esse pincel, gente, eu comprei na Wish, tá? Maravilhoso. Ó. Tudo pra cima. Ó que beleza. Por que não descobrir isso antes, né, gente? Olha. E pra encerrar o iluminador, qual pincel eu vou pegar? Vou pegar o... cookie dessa palheta mesmo. E fazer os pontos de iluminação. Então, o delineador, o delineador pra esse, pra essa maquiagem, é aquele delineador que você faz o comecinho e o cantinho do olho. Então, vamos fazer, tô usando esse delineador da Playboy. Então, é assim, gente, ó. Você começa aqui, você já tem uma base aqui do olho, né? Você só segue, ó. E para aqui. É só um rabinho, entendeu? Tá acabando esse delineador. Ó. Essa é a parte do rabinho. Tá? E aí, aqui no comecinho, você faz como se fosse uma águia. Então, você vai pegar aqui, ó. Vou fazer do outro lado, já venho. Ups. Voltei, gente. Tá? Opa. Se você quiser, eu acho que fica muito legal, mas eu não vou fazer, é você cortar um cílio postiço ou usar aquele cílio que já vem, já vem cortado, aquele tipo magnético, e fazer, e fazer só do meio pra fora. Vai ficar o seu olho mais gateado ainda. Vai ficar lindo. Eu fiz isso ontem. E eu adorei o resultado. Mas eu não gosto de colocar cílio postiço todo dia, tá, gente? Ó. Leaf Tint. Esse aqui é da Ruby Rose. Cranberry. E gloss por cima. Qualquer gloss transparente, com glitter, ou pode ser aquele meio avermelhado também. Nem passei lápis pra boca hoje, gente. Só taquei o... Só taquei o... O lip balm. Então, me digam, o que vocês acharam? Que era a opinião de vocês. Tá? Eu fiz mais forte pra marcar mesmo, pra vocês verem. Eu... Eu acho que deixa o rosto mais alongado mesmo, sabe? Eu gostei dessa técnica. Vou aderir. E se vocês testarem, gente, me contem aqui o que vocês acharam, pra eu saber também. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou gravar o vídeo agora da coleção de maquiagem da Comoda. Tá? E é isso. Um beijo pra todo mundo. E até o próximo. Tchau! Tchau!